Fábio Mariano Borges chegando com a gente, cestando. Quando o Fábio Mariano chega, é porque a cesta realmente aconteceu. Ele que fala de sustentabilidade e cidadania, sociólogo, especialista em consumo. Muito bom dia, Fábio Mariano. Bom dia, bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Olha lá, Adriana, você estava falando aí a respeito da inflação. 9,68%. Está pegando! Como é que a gente percebe que tem inflação? Como a gente fica de olho? Em geral, a gente vai percebendo pelo aumento de preços. E o preço está aumentando, estou aqui no supermercado, estou vendo. Ai, 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 é a inflação. Mas olha, tem casos que não tem aumento de preço e tem inflação. E daí vem a pergunta, como é que isso acontece? É quando a quantidade dos produtos está menor. E daí a gente não percebe. Porque a gente está pagando o mesmo preço. O preço está ali lindo, intocável. Ai a gente pega o produto no supermercado e fica até feliz. É aquela marca que a gente já conhece, aquele produto que a gente já está acostumado. Ai a gente vê que o preço não aumentou. O que a gente pensa? Marca maravilhosa do meu coração. A inflação está bombando. Mas essa marca está aqui, bonitinha, mantendo o preço. Daí com a pressa a gente coloca esse produto no carrinho e sai feliz. Que nada, muita atenção. Porque muitas das marcas, ao contrário de aumentar o preço, elas mantêm o preço. Mas a redução acontece na quantidade do produto que a gente está levando. Aí eu fiz aqui uma listinha de produtos que encolheram em quantidade ou encolheram em tamanho. Vamos lá para a nossa listinha do encolhimento. Olha lá. A reduflação é isso que chama? Reduflação. É uma forma de disfarçar a inflação. Porque o consumidor não percebe. Porque o consumidor está de olho ali no preço. A gente está lá fazendo os cálculos, fazendo as continhas. Então é o preço que a gente está de olho. E não percebe a quantidade. Por isso que disfarça a inflação. Mas, gente, é só disfarce, viu? Não vai achar que, de repente, a inflação ali deu uma quedinha aqui. Não. É tudo fake. Fábio, você lembra que semana passada eu comentei que eu consegui uma promoção legal na granola, né? Que eu sempre compro. E a embalagem antes era de um quilo. Agora é de 800 gramas. Já tem algum tempo que a embalagem caiu para 800 gramas. Aliás, eu tinha parado de comprar essa marca porque eu me senti muito ofendido com isso. Só comprei porque depois fizeram essa promoção. Aí o preço valeu muito a pena. Mas eu fiquei bastante chateado com isso. E tem mais produto que está usando esse artifício, né, Fábio? Exatamente. Esse seu caso é um ótimo exemplo da reduflação, né? Que é justamente isso. A quantidade de produtos que a gente está comprando teve, sim, uma redução. Mas não teve essa redução no preço. Tem uma listinha rápida aqui, olha. Caixa de uma dúzia de ovos virou uma caixa de 10 ovos. Dois ovos, assim, sumiram. E você continua pagando o mesmo preço. Biscoitos, que é bem difícil a gente conseguir perceber essa redução na quantidade. Em geral, de 160 gramas viraram, então, 130 gramas. A gente teve uma redução aí muito significativa. Uma barra de chocolate de 200 gramas virou 160. Tem marca que a barra de chocolate era de 200 gramas. Agora, de 90. O açúcar não escapou. 1 quilo, 800 gramas agora. Sabão e pó, na mesma. Antes, 1 quilo. Agora, 800 gramas. Paçoquinha, que eu adoro. Eu acho que fizeram de propósito comigo por conta da paçoquinha. É pessoal, é pessoal. É pessoal. Antes, 22 gramas. Agora, 18 gramas. Ou seja, encolheram os produtos. Mas não encolheram os preços. Eu adorei essa referência ao filme. Adorei essa referência ao filme. Querida, encolheu os produtos. Vocês lembram do filme? Querida, encolheu as crianças. Exatamente. Olha, o que o Procon tem a dizer sobre isso? Procon, entidade que defende os consumidores. O Procon já falou. Não pode. Não pode esse negócio não. Fica lá de olho. E o IDEC, que é o Instituto de Defesa ao Consumidor, também está ali de mãos dadas com o Procon. Falou, olha, isso não pode. Tem que avisar o consumidor. Só que essas marcas são danadas. O que elas fizeram? O que elas fazem? Elas avisam ao consumidor com as letrinhas assim, encolhidas. Elas encolhem os avisos. Então, a gente tem que ficar lá com uma lupa, procurando se tem o aviso que ou a quantidade ou o peso foi reduzido. E tem ainda uma estratégia que é bem mais esperta para o encolhimento da quantidade. As marcas colocam assim, bem grande, novo peso. E daí, nós, seres humanos, a gente já está acostumado a achar, a avaliar que tudo que é novo é bom. Ai, é novidade, é novo. Ai, que bom, gente. Vou até levar. Então, vem lá, bem grande, novo peso, a gente fica feliz. Fala, gente, estou levando uma novidade. Olha, estou de frente, estou feliz. E não é, não. Fiquei de olho para escapar aí da redução das quantidades dos produtos, que justamente é a reduflação. Então, vamos nos empoderar de olho agora também na quantidade. E a indústria ainda vem com um papinho picareta de dizer o seguinte, ah, é porque nós estamos adequando os nossos produtos ao novo formato das famílias, com menos gente, as famílias estão menores, então para evitar também o desperdício, vem com esse blá, blá, blá para cima da gente, quando a gente sabe que é exatamente isso. Isso é uma estratégia para que a indústria consiga reduzir seus custos, reduz a quantidade de produto, do produto dentro da embalagem, sem reduzir o preço. Ou seja, está te cobrando o mesmo preço e te entregando menos produto. É, e já tem ouvinte concordando com o Fábio, já trazendo exemplos. A Andréia Pereira do Butantan deu um outro exemplo do papel higiênico que ela viu no supermercado, que antes era de 30 metros e agora 20. e preço o mesmo. Ela falou também que o achocolatado, que o preço caiu, é... Ah, só que também 200 gramas a menos, olha aí, é bom reparar. E eu também fiquei aqui muito intrigada com isso que você falou da história do novo, né? De colocar o novo na embalagem. É... chega a ser... não, eu também não sei se estou sendo muito romântica, mas chega a ser um pouco ardiloso, né? Porque você tem informações do que chama a atenção para o consumidor, é uma estratégia, é uma estratégia. Você coloca o novo na frente e a gente dispersa, né, Fábio? Que bom a gente saber dessas estratégias para não ser manipulado, né? Exatamente isso, olha, é... O nosso cérebro já foi educado ao longo do tempo a ser atraído e a gostar de tudo aquilo que é anunciado como novidade. Então, se eu chego aqui e falo, novidade hoje não empodera, hoje tem coisa nova. Todo mundo já se anima, mas se eu falo, coisa nova sou eu mesmo, gente, né? É só isso. As pessoas, poxa vida, né? Mas o que acontece? A palavra novo nos atrai. E o Mauro falou muito bem, né? As empresas estão com esse papo assim, mas gente, eu só estou me adequando às tendências. Então, cuidado, porque essa expressão tendências, ela virou ali aquela caixinha que a gente coloca de tudo dentro dessa caixa, né? Inclusive, essas estratégias para justamente aí manipular o consumidor, de certa forma, é sim uma manipulação, porque o consumidor muitas vezes não percebe, porque está lá na correria do supermercado, fazendo suas compras e ainda fica achando que a marca está ali até com uma promoção ou cumprindo muito bem o seu papel diante da inflação. Então, vamos nos empoderar e olhar também, atentar para a quantidade que é vendida para nós nos produtos. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo alerta, obrigado por chamar a nossa atenção mesmo para isso que vem acontecendo com os produtos nesse cenário de inflação que a gente está vivendo aqui no Brasil e nos empoderar como consumidores. Fábio e Mariano Borges, até semana que vem. Bom fim de semana para você. Bom final de semana a todas e a todos. Sextou mesmo agora, hein? Beijos. Mariano Borges, estou. Mariano Borges, estou. Mariano Borges, estou.